Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog, você bem sabe, aqui a gente gera conteúdo prático para o comércio exterior. Falamos de importação, exportação, despacho aduaneiro e muito mais. E o meu convidado hoje é alguém que está no campo de batalha, assim como eu, alguém que bota a mão e o pé no barro, que é o despachante aduaneiro Guilherme Castro. Tudo bem, Guilherme, com você? Tudo bem, Carlos. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus seguidores. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema bem importante e expor um pouco do meu conhecimento aí. Pois é, o Guilherme está sediado no Rio de Janeiro, é sócio da Nicomex. A Nicomex é uma empresa de assessoria aduaneira, presta serviços para importadores e exportadores e o tema que ele vem falar aqui é de suma importância, porque a gente já ouve falar há muito tempo sobre repetro, mas o que é repetro? Uma colcha de retalho, como a gente estava falando aqui antes de começar a gravação. E aí, Guilherme, eu já começo uma primeira pergunta. O que é este regime de repetro? Sim. Bom, Carlos, como você colocou, o repetro é um complexo de regimes. Ele engloba vários regimes dentro dele. Na verdade, a gente está falando do Repetosped, que é essa nova versão. Ela entrou em vigor em 2017, no final de 2017, e ela tem vigência até 2040. E um pouco o que está por trás desse regime, se a gente analisar como o Repetro começou, ele começou no momento que quebra o monopólio da Petrobras, em 97. Em 99 se instaura a primeira instrução normativa, e aí já possibilitando que as empresas internacionais pudessem produzir e explorar aqui, olha, no Brasil. Então, assim, de 99 até 2017 existia um repetro, que era o que a gente estava acostumado, era o repetro que a última Iene foi a Iene 1415. E, em 2017, vem o Repetosped e ele muda completamente o cenário. O próprio mercado, ele considera uma quebra de paradigma. De 2017 para trás, o repetro era um. E 2017 para frente, já no Repetosped, já é um outro regime. Então, a gente tem dois marcos, 99 a 2017, o Repetro, pura e simples. 2017 em diante, o Repetro, o Repetosped. Mas, hoje, a gente está convivendo com os dois, né? Sim, em algum momento a gente está trabalhando com os dois, apesar do que o Repetro, puramente o Repetro, ele tem vigência até 2020, só que você não consegue admitir mais nada nele, tá? Você só consegue operar ele com aqueles bens que já foram admitidos, tá? Antes de 2017. E o Repetro Sped, ele está em vigor desde janeiro de 2018 e ele tem vigência até 2040. Então, qualquer plataforma ou bem assim importado no Repetro, ele tem que ser no Repetro Sped. E aquela plataforma que já foi admitida no Repetro, ela continua, mas ela tem até 2020 para ser transferida para o novo Repetro Sped. Legal. Então, você estava falando do marco, mas ainda continua. Ele é um regime para o setor de óleo e gás. Tem outros setores que possam e o que mais que é o Repetro? Bom, o Repetro, ele é aplicado para a indústria offshore e onshore, além da mineração. Então, são praticamente esses três setores que o Repetro Sped, ele engloba. E ele apresenta cinco modalidades operacionais. E ele tem uma novidade. Ele carrega regime aduaneiro especial e regime tributário. Isso é uma grande novidade na apresentação do Repetro. No regime aduaneiro, você tem três modalidades. A exportação ficta e as admissões temporárias. E aí você tem a admissão temporária com suspensão total e a admissão temporária com pagamento proporcional. Então, repara que trouxe para dentro do Repetro Sped a IN 1600. Então, algo bem inusitável, mas ele trouxe. Que está em consulta pública. Enquanto a gente grava esse vídeo, está em consulta pública também. Exatamente. Então, você falou exportação ficta, admissão temporária pura e simples, com suspensão total e a admissão temporária pura e simples e a admissão temporária com uso econômico. Bom, então, essas são as modalidades aduaneiras. E as modalidades tributárias, que é algo bem novo, você tem importação permanente, que você tem a suspensão dos tributos, uma importação consumo. Não é temporária, é uma importação consumo. E você tem também a aquisição nacional. Ou seja, de um lado você tem módulos temporários e, de outro lado, você tem módulos permanentes. São aquisições, seja internacional, que é uma importação, ou nacional. E essa nacional, ela é oriunda do Repetro Industrialização, que é outro regime que a gente pode vir a falar também aqui num próximo episódio. É, eu já ouvi dizer que daria um vídeo inteiro só para falar da industrialização. E quais as principais diferenças do Repetro para o Repetro SPED? Ou seja, o que era o marco anterior e o marco atual? Tá, vamos lá. Bom, a primeira diferença que eu noto é o seguinte. Na própria descrição do regime, nas duas instruções normativas, você tem lá as atividades do Repetro SPED ficaram mais claras. Ele, de uma forma bem direta, ele coloca que é para exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás. Então, é uma coisa mais direcionada para exploração, desenvolvimento e produção. Enquanto o Repetro antigo era para pesquisa e de lavra das jazidas. Então, era uma coisa mais aberta, mas também não definia muito bem as atividades do setor. E uma outra mudança é que ele inclui essa questão de ser um regime tributário também. É um regime aduaneiro e tributário. Enquanto o outro, Repetro, era só aduaneiro. A vigência, antes era 2020, agora é 2040. As modalidades, além da exportação ficta e da admissão temporária com suspensão, agora a gente tem a admissão temporária com pagamento proporcional, a importação permanente e a aquisição nacional. Então, as modalidades também, isso é uma diferença. Outra diferença muito interessante é que no Repetro anterior, assim como na IN 1600 da admissão temporária, quando você tem tributo suspenso acima de 100 mil reais, você precisa apresentar uma garantia. No Repetro SPED, acabou a garantia, é dispensada. Então, quando você está operando no Repetro SPED uma admissão temporária e os tributos de suspensão acima de 100 mil, você não precisa apresentar garantia nenhuma. Isso é um grande benefício que o Repetro SPED trouxe. Um outro ponto interessante é o sistema de controle informacional era informatizado, era um tema polêmico e um tema que muitas empresas conseguiram monetizar muito bem isso. Alguns despachantes, outras empresas de... Software. Software, exatamente. Você tinha que ter no Repetro antigo um sistema para controlar o seu inventário dos bens que eram repetráveis. E, faz chamando que você... Um exemplo, está uma plataforma operou no Brasil e ela foi embora, acabou o contrato e ela saiu do país. Ela tinha que manter por mais cinco anos esse sistema, esse sistema de controle informatizado disponível para a Receita. Então, você tinha que ter esse compromisso ainda de cinco anos. Já no Repetro novo, o Repetro SPED, ele dispensa esse controle, esse sistema, porque ele pressupõe que o controle será através do SPED, que é o Sistema Público Escriturado Digital, que é através da emissão da nota fiscal. Então, essa diferença também é bem significante. É uma outra, bem prática, e a gente está falando da praticidade do registro da DI. Antigamente, no Repetro anterior, você tinha que informar o termo de responsabilidade no corpo da DI. E, nesse novo Repetro, volta-se o termo de responsabilidade, um documento a par, que você preenche ele, colocando os tributos que estão sendo suspensos. Na admissão temporária tem o RAT. Além do TR, que é o termo que você tem no RAT. Desculpa, o TR e o RAT. Então, eu volto com o TR e subo para o Comex, assinado. Exatamente. Você sobe o TR, você sobe o RAT, naturalmente você vai subir os documentos que pedem a instrução, a DI, envolve-se. Ah, documentos de instrução do despacho. Mas o TR, agora eu não preciso botar na DI. Eu subo com o documento e coloco ele lá como um termo, assumindo aquela responsabilidade. Exatamente, exatamente. O que, na minha opinião, é o mais correto. Na DI, eu acho que ficava uma coisa muito solta. Acho que o TR, ele tem lá o que você declara que está ciente. Enfim, é mais formal. Eu entendo que é melhor dessa forma. E é um papel, não é? É uma foi. E é um papel bem simples, ele está lá dentro da instrução normativa. O papel é a nossa vida, mesmo que digital, mas é a nossa vida. Sim, é um meio de formalizar. Legal. Agora, antes de eu avançar para a próxima pergunta, se eu vir o Repetris Pede enquanto regime aduaneiro especial, tem a possibilidade de suspensão de tributos, está nítido isso, está claro. Tanto que a confusão sempre foi essa. Isso é um regime aduaneiro especial. Ok, a gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente. Mas nele tributável, pagando tributo, por que eu não faço uma importação de consumo normal e eu tenho que fazer por Repetro? Que vantagem eu teria de fazer ele tributável, sendo Repetro, Spede, e não sendo... Irregular. E aqui é uma pergunta leiga, que eu tenho certeza que é isso, que até agora alguém pode estar perguntando. Tá. Bom, vamos lá. O Repetro, Spede, ele é super benéfico. Então, se você tem a opção de utilizar ele, utilize. Na importação permanente, para você ter uma ideia, você fica suspenso de todos os tributos federais. Então, se você tem um bem e ele se enquadra no Repetro e você tem condições de trazer ele como uma compra, um bem permanente, você vai trazer pelo Repetro e não vai pagar nenhum tributo federal. Então, tributação é a primeira situação. É a primeira situação, sem dúvida nenhuma. Ah, Guilherme, mas por que eu estaria... Por que eu traria um bem em admissão temporária com pagamento proporcional no Repetro e Spede e não na IN 1600? Já fez a pergunta que eu ia te fazer. A única diferença que eu vejo, Carlos, e que eu aconselho meus clientes, que eu acessoro, é o seguinte, no Repetro e Spede, na admissão temporária com pagamento proporcional, você está dispensado da garantia. E lá na IN 1600, não. Ele mantém a garantia. E a gente sabe que o seguro do aneiro é caro. Claro. Dependendo do valor da mercadoria, você está pagando 40, 50 mil reais de um seguro. Então, como que você aplica no Repetro e Spede, numa admissão temporária com pagamento proporcional? Você precisa apresentar uma relação com as atividades de produção, desenvolvimento e exploração. Então, se você tiver um contrato de serviço com algum operador ou algum prestador de serviço da área de óleo e gás, você consegue pleitear o Repetro e Spede nessa modalidade que a gente está falando agora. Quase que um da Malbec verde e amarelo. Não é isso, mas, ou seja, eu, por ter um contrato com um player grande desse, que isso vai ser utilizado lá, eu me beneficio aqui na ponta. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E essa modalidade que a gente está entrando, essa com pagamento proporcional, ele dispensa da habilitação ao Repetro e Spede. Que é a primeira etapa, se você pensar em usar um Repetro e Spede, a primeira etapa é você se habilitar a ele. E aí você tem que cumprir todos os requerimentos que tem lá na IEM. A segunda etapa é você trazer um bem. Pois é, então, a pergunta de 2 milhões de dólares. Quem pode participar do jogo? Tá, boa pergunta. São três personagens que podem participar desse jogo. É o operador de óleo e gás, eu vou dar um exemplo, a Petrobras, é um operador. Texaco, nem sei, eu estou falando besteira. A Shell, a Shell, a Shell. A Shell, Petrobras, as empresas, as norueguesas, a Equinor. Esses operadores, quem tem a concessão com a NP, são as empresas que participam dessas licitações do governo. O dono do bloco. O dono do bloco. Legal, então esse é o outro. Esse é o operador, esse é o principal. Abaixo dele, você tem a contratada do operador, que é a segunda linha, a contratada do operador. Então, a Petrobras resolve contratar a sua empresa para prestar um serviço específico no fundo do mar. E aí a sua empresa precisa importar um bem para prestar esse serviço. Então, naturalmente, você vai ser uma habilitada ao repetro na modalidade contratada da operadora. O negócio tem um ecossistema gigantesco. Tem, tem. Então, o segundo é a contratada deste operador. E o terceiro? O terceiro é a contratada, a subcontratada da contratada do operador. Então, eu tenho uma indústria aqui de uma peça que vai ser utilizada no fundo do mar, mas eu não vendo para a Petrobras, mas eu vou vender para a subcontratada e esse produto é importado. Então, eu estou nessa esteira. É, vou te dar um exemplo mais prático, tá? Vou dar o nome da Petrobras, que é um nome público, né? Não vou expor mais ninguém além deles, mas a Petrobras, ela resolve contratar uma empresa no Brasil para fazer uma inspeção no fundo do mar, né? De algum equipamento deles. Essa empresa, uma empresa nacional, brasileira, né? Não necessariamente nacional, mas uma empresa registrada aqui no Brasil, ela ganha esse contrato com a Petrobras e na hora de prestar esse serviço, uma parte desse serviço ela não tem. E aí ela subcontrata uma outra empresa no Brasil para prestar esse serviço para ela, né? Essa parte do serviço. E essa empresa, para prestar esse serviço, ela precisa importar um equipamento, um ROV, né? Esses robôs marinhos, né? Esses veículos que são operados remotamente. E ela contrata essa empresa, subcontrata essa empresa e essa empresa precisa importar esse bem. Então, ela vai se habilitar ao Repetro através da contratada que tem o seu contrato com a operadora. Então, ele tem essas três linhas, tá? A terceira geração que se beneficia. É, todas essas três, né? Todas essas três. Exatamente. Você falou de cinco modalidades, só para avançar aqui, você falou de cinco modalidades lá, ficta, tudo, mas no fim das contas, exceto aquele caso em que eu faço pagamento proporcional, a questão tributária é toda isenta. Sim. Esse é o principal objetivo do Repetro, ou seja, diminuir a carga tributária. Sem dúvida nenhuma. Por que a natureza da indústria de óleo e gás, ela é muito tributada na produção, que são os royalties. Então, se você não aplica essa renúncia fiscal na indústria, você não consegue operar ela. Isso é uma fala bem clássica de todos os palestrantes e as pessoas envolvidas no mercado. É o seguinte, sem o Repetro SPED, não há indústria de óleo e gás no Brasil. Ponto. Isso aí não tem o que se discutir. Então, assim, há um benefício porque há uma tributação muito grande na produção do óleo. Legal. Então, agora vamos para a pergunta de 2 milhões de dólares. Quando é que pode ser usado e quando é que não pode? Tá, beleza. Bom, existem duas formas de você utilizar o Repetro SPED. Ou você vai utilizar ele para importar ou adquirir bens para ser usado em uma prestação de serviço ou você vai importar e adquirir para utilizar um processo produtivo de bens que serão destinados à venda. Então, o operador... Drawback? Drawback? Não, o drawback não entra aqui porque... É verdade, porque não é exportado. Tudo bem. Mas é o insumo que eu uso também, produzo o bem final, eu posso... O insumo, eu também estou enquadrado no Repetro. Então, aqui eu não estou falando do insumo. Eu estou falando de um bem, um equipamento, um capital, que ele é admitido no processo. Ele não é um insumo. Ele vai fazer parte de um maquinário. Então, o operador de óleo e gás, a Petrobras da vida, quando ela precisa... O que ela está produzindo? Ela está produzindo óleo. Para produzir óleo, ela precisa importar um bem, uma máquina. Então, é nisso aqui que eu estou falando. É nesse processo produtivo que você vai estar importando o bem. Como a Petrobras não está prestando serviço, ela se enquadra nessa modalidade de processo produtivo, de bens destinados à venda. No caso, o óleo é um bem a ser destinado à venda. Isso é o que pode. E quando não deve? Correto. O que pode, é o que eu falei. O que não deve, o que não pode é... Se você importar algo para ser utilizado na industrialização ou com destinação de revenda, você não pode operar o Repetro-Expede. Então, tem essas duas situações. Industrialização ou revenda. Você não importa no Repetro-Expede. O industrialização faz parte do outro regime que a gente pode vir a falar aqui no futuro. Você tem... A revenda, tudo bem. Eu digo que é Repetro, mas revenda. Eu não coloco ali no uso. Tudo bem. A industrialização tem uma regra própria, que é um tema para a gente falar no próximo vídeo. Exatamente. Entendido. E qual a confusão que as pessoas fazem? Porque até agora, eu não costumo fazer tantas intervenções. Eu estou fazendo até demais hoje, porque é o seguinte. Está nítido aqui que eu tenho vários regimes dentro do regime de Repetro. Qual é a confusão que as pessoas fazem? É como a gente começou, Carlos. É um regime complexo. Talvez o mais complexo do mercado hoje, o vigente. Ele requer um entendimento básico de admissão temporária, antes de qualquer coisa. Você tem que dominar muito bem a IN680, a legislação aduaneira. Não é para amador esse regime, sem dúvida nenhuma. Como nada na importação. Exatamente. E requer muito estudo. Requer muito estudo e curiosidade. Mas vamos lá. O que as pessoas mais confundem, que eu vejo na prática, ou o meu cliente questionando, ou até internamente dentro da empresa, é alguns pontos. Eu vou elencar aqui. A questão de sublocar os bens, que são admitidos temporariamente. Essa é uma confusão que às vezes as empresas querem importar um bem apenas para sublocar para o cliente final. E isso é uma regra básica da admissão temporária. Você não pode sublocar o bem. Aquele bem é admitido temporariamente. Mas, se tiver atrelado a uma prestação de serviço, aquele bem consegue ser sublocado. Ou seja, você presta um serviço, mas para prestar, você precisa sublocar ele. Você precisa disponibilizar ele na base do teu cliente. Então, isso é muito comum de acontecer e isso pode. Geralmente, os contratos de serviço, eles têm lá os valores do serviço e o valor da disponibilidade do bem. Essa é uma primeira confusão que eu vejo e que ela é relativamente simples de se responder. Outra confusão é o seguinte. Ah, Guilherme, a Iene dispensa o controle, o sistema de controle, que antes existia e hoje não. Então, a Iene dispensa isso. E aí, eu preciso fazer mesmo assim? Na instrução normativa, lá no final, diz que a Coana pode, a qualquer momento, colocar um dispositivo para controle. Diz que, a qualquer momento, a Coana pode chegar com uma portaria ou uma instrução da vida. Mas, o que é muito recomendado é que você tenha um sistema interno que faça esse tipo de controle. Ou seja, aquele bem entrou no teu estoque, é Repetro? Faça o seu controle lá no teu sistema. Na nota fiscal, infelizmente, ainda não tem o CFOP, o Código Fiscal da Operação, não tem para o bem Repetrável, que deveria existir. Porque, se o controle é todo via SPED, a própria Receita deveria ter esse controle. Só que a gente sabe que o CFOP é estadual. Então, requer um convênio das secretarias do Estado. E isso a gente sabe que anda muito em outra velocidade com o federal. Talvez esse seja o detalhezinho para ter o controle de ponto a ponta sem ter nada interno. Pelo CFOP, eu já sei o que é e está feio. Exatamente. Isso é o que falta. E quais são os casos... Tem alguma outra situação ainda de confusão? Você falou aí de aluguel, ele pode ser associado a uma prestação de serviço? Mais alguma coisa na prática? Tem uns pontos que eu acho interessante para o pessoal que está ouvindo. Eu acho válido compartilhar, Carlos. É o seguinte. Ah, Guilherme, posso revender bens importados na modalidade permanente? Ou seja, permanente é um consumo, né? Mas ela pressupõe que você tem um prazo de cinco anos. Você tem que usar aquele bem durante cinco anos. mas durante esses cinco anos você até pode revender. Mas quem for comprar tem que ser também habilitado ao Repetosped. Isso está bem claro na Iene e tem muita coisa escrita no manual sobre isso e no Perguntas e Respostas da própria Receita Federal. Por fim, um outro ponto que eu acho interessante é a Maria Mercante. A Maria Mercante, a gente sabe que ela é suspensa na admissão temporária, etc. Mas na importação permanente ela é devida. Por quê? Porque o regulamento da suspensão da Maria Mercante se aplica apenas aos regimes aduaneiros especiais. Lembra que quando eu comecei eu falei que há duas modalidades, duas linhas, a aduaneira e tributária. A importação permanente é tributária. Então ela não é um regime aduaneiro e então se aplica à Maria Mercante. Mesmo tendo a suspensão dos tributos federais na importação permanente, você tem que recolher a Maria Mercante quando você importa um bem na modalidade, no modal marítimo. Integral. Então é isso que é interessante. E é integral, não tem parcelamento. Integral. Esse é um destaque que eu coloco aí da confusão e que responde algumas perguntas que as pessoas podem estar pensando agora. E quais são os casos mais utilizáveis no Repeto o SPED? Bom, os casos mais utilizáveis são aqueles que oferecem mais benefícios. E aí eu destaco dois. importação com suspensão total e aí se aplica aos bens principais que estão listados no anexo 2 da instrução normativa, seus acessórios e suas ferramentas, aquelas que garantem a funcionalidade desse bem principal. E é uma admissão temporária. E requer o contrato de importação, você tem que apresentar contrato de serviço, enfim, todos os documentos que a própria instrução normativa diz lá. A segunda modalidade mais utilizada que oferece mais benefícios é a importação permanente. E aí você se aplica aos bens principais que estão listados no anexo 1 e 2 da instrução normativa. Então, tudo aquilo que estiver listado lá é configurado como bem principal e aí você pode importar com suspensão dos tributos federais. Lembrando que o tempo todo eu não estou falando do tributo estadual, que é o ICMS, e que varia de estado para estado. O que eu sei é que estado do Rio, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, são estados, pode ser que eu esteja esquecido algum aqui, mas são estados que aderiram ao convênio 3 de 2018, no qual reduz o ICMS da importação permanente para 3%. Então, você vai pagar zero de federal e vai pagar apenas 3% do estadual na importação permanente. E na importação permanente mais 25% sobre o frete na marinha mercante, mas sobre as taxas. Se for marítimo, exatamente. Na admissão temporária, é suspenso, então é condicionado, a suspensão tributária é sempre condicionada a algum ponto. Que prazo? Qual é o prazo que ele tem que ficar? É o prazo da IN1600, 100 meses. Você mantém 100 meses, você pode ficar com bem aqui 100 meses. se você renovar, chegou nesse período de 100 meses e você quer mais 20 ou 30, você consegue, você não precisa sair com bem do país, você consegue aplicar uma nova admissão temporária. Mas tem um detalhe, tá, Carlos? E esse detalhe é uma briga jurídica ou fiscal, o que seja, que eu não tenho muito domínio, mas os advogados estão pensando bastante nisso porque não aconteceu ainda. mas a Secretaria do Estado, o ICMS, ele diz o seguinte, quando você renova por mais de 100 meses, eu entendo que você comprou o bem, que é uma compra, que é um leasing, e aí eu quero recolher o ICMS de uma importação temporária que é suspenso, né? É exonerado, né? É uma briga. No Estado do Rio, no Estado do Rio é exonerado, né? Em São Paulo, pelo que eu entendo, não, você paga proporcional, mas no Estado do Rio é exonerado. Então, assim, é uma briga que eu já ouço falar, mas eu pouco conheço, mas é uma situação que tem a ver com essa renovação depois dos 100 meses. Bem, como definir se um bem é admitível ou não ou, como chamam no mercado, é repetrável? Ele é relativamente simples e não, tá? Ao mesmo tempo, tá? Você tem dois anexos na Iene e é muito claro nesses anexos ele traz, né? Cada anexo traz com ele a NCM e a descrição comercial do bem, tá? Então, se você tem uma, você recebe uma invoice do seu cliente, a primeira coisa que você faz é traduzir aquela descrição para português, para uma descrição técnica em português e fazer a classificação fiscal. Com base sobre a posse dessas duas informações, você vai lá no anexo, né? anexo 1 ou 2, né? Se você já sabe o teu cliente que é uma importação permanente, você olha os dois anexos. Se o seu cliente já diz para você que é uma importação temporária, você só vai no anexo 2, tá? E aí você olha lá e vê se se encaixa, tá? Ah, Guilherme, não se encaixa, né? A primeira coisa que você faz quando você não acha MCM e nem acha descrição, você busca saber do seu cliente se aquele bem é acessório de algum outro bem principal que esse cliente já tenha admitido. Ou ferramenta. Ou uma ferramenta. Então você também tem que ter esse conhecimento. O que que está vindo aqui para mim nessa invoice? É um bem principal? É um bem acessório? É uma ferramenta? E assim, e assim você começa a definir se um bem é repetitivo ou não. É um trabalho artesanal. Eu não vejo você colocar isso no sistema e o sistema te dizer para você se é ou não. Porque tem várias variáveis, tá? Pois é. Você consegue... E aí quem está nos vendo e ouvindo fica nítido aqui. Quem é que vai fazer isso? É o despachante do Anevo. E é claro, você pode estar dizendo aí ah, mas você está falando isso porque você é despachante. Não, cara. É porque esse é o serviço de desburocratizar o negócio. Se fosse num sistema você ia ter um código internacional padrão jogava lá no site da receita tá feito. Mas não é. Artesanal. Traduzo. Tem o ANCM. Coloca a descrição comercial. Olhe a lista. Não está na lista. Começa a pensar se é uma parte. Começa a pensar se é um acessório. E aí o despachante não é engenheiro ou não tem aquele domínio. Ele precisa que a empresa... Isso é artesanal. Então, não é uma coisa simples. É, não é uma coisa simples. E mais, o resultado desse trabalho sendo bem feito, Carlos, ele qualifica muito a operação do cliente porque impacta no bolso. Porque se você tem um bem irrepetrável e você não consegue... Na verdade, se você tem um item na invoice e você não faz esse trabalho, esse dever de casa bem feito, você pode muito bem voltar para o seu cliente e falar para ele que não é irrepetrável e o teu cliente vai acabar importando aquilo. Porque a indústria de óleo e gás ela funciona. 24 por 7. Ela não para. Então, assim, o cliente quando vem com aquela informação ele precisa daquele item. Ele vai buscar o menor custo possível que é através de um benefício fiscal, que é o Repetro-Espede. Então, assim, eu acho que isso nos qualifica, nos coloca numa situação como despachante, como assessor, aduaneiro, etc., numa posição muito responsável. Uma vez isso bem feito, você tende a ser bem remunerado e, naturalmente, você leva melhor resultado para o teu cliente. Pois é. E, tanto tempo fazendo isso, você deve ter adquirido um superpoder, o que a gente brinca aqui, qual é o superpoder para não errar? Para quem está nos vendo e ouvindo, o que você tem a dizer para eles não errarem nesse processo? Porque a gente não está falando de coisas baratas, a gente está falando de volumes gigantescos. O que não pode errar? Olha, o que eu vejo, assim, Carlos, e que eu valorizo muito dentro da minha empresa é o classificador fiscal. É alguém que tem em conhecer, de uma certa forma, a mecânica do mercado, os principais itens e alguém que também precisa traduzir muito bem esses itens. Uma boa descrição técnica vai te levar à melhor classificação fiscal e, naturalmente, vai te colocar numa situação, quando você for analisar os dois anexos, você vai ser muito mais certeiro. Claro que, você pode muito bem, ah, não, isso aqui é repetro, está aqui no anexo, eu coloquei nessa MCM, está nessa descrição e aí você definiu que tudo ali era repetro. E aí chega no despacho, na frente do fiscal, quando você faz o pleito, quando você entrega a documentação digital e ele vai fazer a análise, ele percebe que aquele bem não é, porque tem alguma informação na descrição que leva a um entendimento que aquilo não é repetro. E aí você tem um problema, você tinha pleiteado uma DI com suspensão total, todo mundo estava esperando aquela suspensão total, você, cliente, todo mundo, e de repente você tem que voltar com uma situação, olha, tem que pagar tributo. E aí você tem a carga parada no porto, no aeroporto, você tem que recolher tributo, a armazenagem ela não para e assim por diante. Mais a mão. Mais a mão. Eu acho que a grande atenção que o despachante ou até mesmo o importador precisa ter é na classificação fiscal e na descrição técnica do bem. Para isso, eu, particularmente, me aproximo muito dos meus clientes para assessorá-los e colocar para eles de uma forma didática, como a gente está fazendo aqui, o que eu repeto. Então, eu faço workshops de uma certa forma regular nos meus clientes, ensinando eles e mostrando para eles como isso é importante, como dominar esse assunto é importante e como é importante o time de suprimentos estar aliado com o time da engenharia. Porque a engenharia acaba pedindo item para os suprimentos se os suprimentos vai cotar no mercado e depois joga para o despachante ou para o assessor dele, o agente aduaneiro dele processar com a classificação e assim por diante. Então, eu acho que é uma combinação disso do que eu falei. Eu acho que esse é o superpoder para você acertar nesse regime. E como faço para saber se a minha empresa ou o meu cliente está habilitado ou não? Porque até então a gente nem avançou nisso, mas a condição sine qua non estava habilitada. Tem um processo. Você até tocou no começo, como saber se ele está ou não habilitado nesse regime que é o Repet-Vispédio? Então, existe um site da Receita Federal. Se você for no Google agora e botar normas Receita Federal Brasileira, RFB, você vai achar no primeiro link que aparecer no Google vai aparecer o site da Receita. E esse site concentra toda a publicação da Receita Federal, portaria, instrução normativa e atos declaratórios. e o ato declaratório executivo, ele apresenta as empresas que foram habilitadas. Então, nesse site você tem um buscar, um campo de busca, você bota o nome da sua empresa e aperta o botão de procurar e ele vai trazer tudo que a sua empresa tem publicado na Receita Federal. E aí, por ali, você consegue localizar o ADE. Essa é uma pergunta. Então, a habilitação é dada por ADE, ato declaratório executivo que quem dá é a subintendência, a Receita Regional. Isso. Legal. Guilherme, voou o nosso tempo e ainda tem muito assunto para a gente conversar. Obrigado pela gentileza de você falar com a gente aqui. Esse é um assunto que não está no dia a dia dos despachantes. Tenho certeza que a gente ouve falar, mas só quem bota a mão na massa ali no dia a dia sabe como é que as coisas estão acontecendo. Muito obrigado pela gentileza de gravar com a gente esse conteúdo. Obrigado a você, Carlos, pelo espaço, pela oportunidade. Para mim, é um prazer falar desse regime. É um regime que eu domino e eu atuo de uma certa forma diária nele. Todos, praticamente, meus clientes operam, repetam, pedem. Compartilhar essas informações acho que só engrandece o nosso mercado, transparece também para todo mundo como é complexo, não é tão simples, mas também não é impossível você aprender ele. Você tem que fazer um bom dever de casa. Por fim, eu aconselho muito a acessar o site da Receita e buscar lá o manual do Repetos Pede. Tem um manual explicando bastante coisa lá e tenho perguntas e respostas que são motivados por associações do próprio mercado de oligais, sindicatos, etc. Então, existindo alguma dúvida que não tem a resposta ainda, busque sua associação, coloque lá para a Receita Federal e ela tem respondido com uma certa regularidade. Então, é isso aí. Eu fico à disposição, Carlos, para falar também do Repetro e Industrialização. Vai ser um prazer compartilhar com vocês também. E é isso aí. Obrigado mais uma vez. Boa sorte para todo mundo aí. E é isso aí, cara. Obrigado. Valeu. E você que ficou aqui até agora, você viu uma aula, quase 40 minutos, a gente falando de um tema que a gente não vê na faculdade, os livros estão desatualizados e só quem está no campo de batalha é que consegue ter acesso a essa informação. Aqui embaixo tem um link, se você tiver alguma dúvida, escreve para a gente, eu vou passar essas perguntas para o Guilherme, a gente responde tudo, porque como ele bem disse, o seguinte, esse é um campo específico, não é impossível, mas é importante que você tenha acesso a quem está no campo de batalha e também pode ser uma oportunidade para você desenvolver o seu negócio, porque acredite, apesar de ser há tanto tempo, ainda tem muita gente que tem dúvida. Então, e se você não está inscrito no canal, em algum canto dessa tela tem um ícone para se inscrever. Clique e se inscreve porque toda semana tem conteúdo novo. E se você está ouvindo pelo podcast, assine esse podcast pelo seu aplicativo favorito que toda semana também tem conteúdo novo. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto